A Petrobras lançou na noite de 4 de outubro de 2023 um novo comercial institucional em comemoração aos 70 anos da empresa no Jornal Nacional, da Rede Globo. A peça publicitária de apenas dois minutos foi transmitida logo no início do programa, em horário nobre, e custou cerca de R$ 3,8 milhões a estatal. A campanha, nomeada de Todo Futuro tem um começo, ocupou espaço entre o anúncio das manchetes no começo do jornal e a transmissão das reportagens produzidas. No meio publicitário, a prática é chamada de E-Golden Break. A transmissão de um E-Golden Breaker de um minuto no Jornal Nacional custa cerca de R$ 1,9 milhão, segundo a tabela de preços da emissora. A Petrobras, no entanto, ocupou dois minutos de tempo de tela, o que subiu ainda mais o valor de investimento. Em nota, a estatal afirmou que a veiculação da campanha teve como objetivo atingir o maior número possível de pessoas. O vídeo, produzido pela agência publicitária Ogilvy, passa pelos principais momentos da história da estatal, como o movimento E o Petróleo é Nosso, que levou à criação da empresa, em 1953, e à descoberta do pré-sal, em 2008. Segue a íntegra da nota enviada pela Petrobras sobre esse comercial institucional. Abre aspas. A Petrobras esclarece que o lançamento do novo filme da companhia na TV aberta, em comemoração ao seu aniversário de 70 anos, teve como objetivo atingir o maior número possível de público, ao considerar uma cobertura potencial de mais de 96% dos lares. Os programas jornalísticos da TV são considerados fontes de informação e credibilidade para a maioria da população, sendo constantemente selecionados para veicular grandes campanhas e datas comemorativas pelas marcas. Para a veiculação do filme de aniversário, no dia 3 de outubro, foram consideradas inserções em programas jornalísticos, nas seguintes emissoras de TV aberta, Jornal Nacional, TV Globo, Jornal da Band, TV Bandeirantes, SBT Brasil, SBT, Planeta Terra, TV Cultura, Jornal da Record, Record, Rede TV News, Rede TV, e Séries Noite, TV Brasil. Fecha aspas. Convido você a assistir os nossos vídeos sobre o pré-sal e a história da Petrobras. Para acessar, basta clicar no respectivo link disponível na tela.